Berinjelas empanadas, uma delícia e muito fácil de fazer. Oi, eu sou a Mari. Para começar, eu vou estar usando aqui uma berinjela. Aí vocês usam a quantidade que desejar. Vamos estar fatiando ela assim. Aí quando estiver todas elas fatiadas, vamos colocar uma vasilha. Vamos estar cobrindo de água também. Adicionar uma colher de sopa de sal. E vamos estar misturando elas muito bem para pegar o sal em todas elas. E vamos deixar por 10 minutos. Agora, aqui vamos estar empanando as nossas berinjelas. Passando primeiro no amido de milho. Depois, no ovos. E por último, na farinha de rosca. Vamos estar fazendo assim até terminar. Vamos repetir o processo. É super fácil, gente. Fica uma delícia. Até quem não gosta de berinjela vai amar isso aqui, hein. É, fica uma verdadeira delícia, hein. E já vão dizendo aí de onde está me assistindo. Para que eu possa mandar aquele abraço especial para todos. E diz aí também o que estão achando das minhas receitinhas. E finalizamos aqui, todas elas, ó. Todas empanadas. Agora, já com o óleo quente, vamos estar adicionando aqui na frigideira. Deixa o fogo baixo para cozinhar bem elas e não ficar crua no meio. Aí, depois que ela estiver douradinha assim, ó. Vamos virar. Fica uma delícia, gente. Não tem quem não vai comer, hein. Até aquelas pessoas que não gostam de berinjela vai saborear isso aqui. Coloca com papel, é, toalha. E olha, gente. Aqui já terminamos, olha. Fica sequinha, saborosa, deliciosa. Aqui em casa, fiz e não sobrou nada. E sempre quando eu faço, eles pedem para mim estar repetindo a receita. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.